Três ministros do governo Lula tentam emplacar ou já emplacaram as suas mulheres em tribunais de contas com cargos recebendo aí até 41 mil reais até os 75 anos de idade. O bolo brasileiro! Imagina uma mulher de 30 anos de idade que você vai ter que sustentar até os 75 anos recebendo 41 mil reais sendo que a gente sempre sabe que pra elite do funcionalismo público você tem aumentos recorrentes. Então esses 41 mil ao longo de todas essas décadas ainda vai aumentar e depois, claro, quando ela bater os 75, você vai pagar a aposentadoria dessas três. Um deles é o principal ministro do governo Lula, o Rui Costa. Vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações que você entrar no meu novo canal, o Cata Games, em que nós vamos fazer lives aí de games. Já tem algumas lives gravadas na Twitch, já publicadas pra vocês assistirem e comentarem. Também entrar no Clube MBL pra receberem informações de bastidores do que acontece aqui em Brasília. No Instagram pra gente bater um milhão de inscritos e é isso aí, vamos que vamos. Bom, o Rui Costa tá tentando emplacar no Tribunal de Contas do Estado a sua esposa. E qual é a qualificação da esposa dele, né? Você pode imaginar, bom, a esposa do ministro Rui Costa pode ser uma contadora, pode ser uma administradora, pode ser uma pessoa com experiência política, pode ser uma pessoa do meio jurídico, uma operadora do direito, uma jurista, uma bacharel em direito. Não, ela é uma enfermeira. Ela é uma enfermeira que há oito anos a profissão dela é ser primeira-dama, né? Liderando uma ONG, né? Ligada a, ironicamente, né? Uma ONG, organização não governamental, ligada ao, então, governador, que deixou a Bahia absolutamente destruída. Um dos piores índices de segurança, de educação, enfim, né? Um governo que foi um absoluto desastre. O sujeito assumiu como principal ministro do governo Lula e tá tentando já um carguinho pra mulher. E a mesma coisa já fez Renan Filho, que também é ministro de Lula. Vamos lembrar, o Renan Filho, que é filho de Renan Calheiros, né? Ministro do Lula e que foi a favor do impeachment, né? Do MDB. Então, mais uma vez, aquela história do golpe, né? Se esfalecendo, não só, né? O sujeito tem um cargo no governo, como ainda consegue um cargo pra esposa no tribunal de contas. Tá aí o golpista fazendo parte do governo, né? E pra além disso, Wellington Dias, que também foi governador, também indicando a mulher pro tribunal de contas da Bahia. Uma coisa absolutamente imoral, mas infelizmente, hoje, ainda não é ilegal. Vocês acreditam que não existe lei que trate de nepotismo? Que hoje, a gente só tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pra tratar sobre alguns casos específicos de nepotismo, mas ainda há muita margem pra nepotismo? Pois é, eu fui relator na Comissão de Trabalho e Serviço de Administração Pública do projeto que criminaliza o nepotismo, né? E eu aprovei esse relatório na comissão, fui nomeado relator mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça, dei meu parecer favorável, só que sabe quem barrou? Sabe por que agora vai ter mamata pra mulher de ministro petista por causa de Jair Bolsonaro? Por quê? No meu relatório, eu incluía chefia de missão diplomática, né? Ou seja, um presidente da República não poderia nomear um parente pra uma embaixada. Ou seja, exatamente o caso de Jair Bolsonaro com bananinha, né? Que tem aquele inglês do Joel Santana. Não, não, não. Ele não sabe o que ele estava fazendo. Que é, cuja experiência, né? No exterior, é fritar frango, fritar hambúrguer no lugar que nem até no início ele mentiu. Ele falava que fritava hambúrguer e aí foram atrás do lugar, no lugar que só fritava frango. Então nem ele sabia, porque talvez ele era funcionário fantasma de quem fritava alguma coisa lá. E ele queria, né? Ser nomeado como embaixador nos Estados Unidos. Por isso, os bolsonaristas barraram o meu relatório na Comissão de Construção e Justiça e ele nunca foi aprovado. Agora, os petistas estão aproveitando esse vácuo legal pra, claro, colocar os seus apaniguados políticos em cargos. Olha só, gente, se isso não mexe com vocês, não, 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 você não sente aquele, aquela... Pelo menos uma cóssega, vai, na alma, você já está morto por dentro, né? Imagina uma mulher de 30 anos de idade ficar 45 anos recebendo mais de 40 mil reais do seu dinheiro pra ficar fazendo absolutamente nada, nada. Porque não tem experiência, porque não tem capacidade técnica pra isso, vai passar todo o trabalho pra assessores. E mais do que isso, nem tem tanto trabalho assim a ser feito dentro dos tribunais de contas dos estados. Então, meus amigos, agradeçam mais uma vez Jair Bolsonaro e os bolsonaristas contribuem com o PT, dessa vez com o cargo que você, que está aí no emprego informal, que você, que está aí recebendo mil, dois mil reais e agora vai passar a pagar imposto de renda, né? Porque a promessa de não pagar imposto de renda até cinco mil reais agora ficou impagável. De repente o governo descobriu que existe conta pública e não vai conseguir cumprir a sua promessa. Então você, que está aí com dois mil reais e vai passar a pagar imposto de renda, vai pagar, né, por 45 anos de salário de 41 mil reais pra esposa de ministro ficar emmamado. É isso. Turma com esse barulho. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Eu acho que era muito jovem pra perder o pai.